Boa noite meus amores, hoje eu vim mostrar uma paleta para vocês, vim falar um pouquinho dessa paleta da Louis Ansi, ele é uma paleta mega nude, ela está um pouquinho já sujinha aqui porque eu já usei muito ela, eu comprei essa paleta pela internet na loja Maquiador, eu vou deixar aqui embaixo o nome da loja, caso vocês queiram entrar lá no site e olhar, eu comprei ela, custou R$ 21,90, essa paleta mega nude, ela aqui atrás dela, não tem dizendo nenhuma informação se ela é, só tem dizendo assim, L689 paleta mega nude, valido agosto de 2020, origina 18 gramas, o líquido dela é 18 gramas, o que eu achei dessa paleta? Ah, vou falar primeiro da embalagem, a embalagem para mim não me incomoda esse tipo de embalagem, eu acho que é uma embalagem bem clássica das paletas tradicionais, né, é uma embalagem assim, ela vem com 12 cores, é 12, 3, 6, 9, 12 cores, como eu usei bastante, como vocês podem ver, já está vendo o fundo aqui, porque essa é a marronzinha que eu mais uso, que é que eu faço côncavo, eu marco esse côncavo, pronto, hoje eu fiz maquiagem só com ela, eu estou usando esse aqui em cima, é um pigmento da Natura, gente, que eu estou super decepcionada com esse pigmento, mas enfim, vamos falar da paleta, essa paleta ela me custou muito barata, eu pedi na toda nude, todas as cores delas, todas essas cores são nude, vocês podem ver, a pigmentação dela não é ruim, vou passar aqui no meu braço, a pigmentação dela não é ruim, deixa eu pegar um mais clarinho, ela tem um probleminha de esfarelar, mas a respeito de esfarelar, para mim, eu consigo trabalhar com ela tranquilamente, primeiro eu faço o olho, depois eu faço a maquiagem, eu faço a pele, ela tem uma pigmentação muito boa, a pigmentação dela não é ruim, claro que eu prefiro usar, eu não estou usando ela com prime de hoje, mas eu prefiro usar ela com prime, eu não sei onde é que está o meu papelzinho para limpar, eu prefiro usar ela com prime, mas eu consigo usar ela tranquilamente sem prime, vem das cores claras para escura, são claras, aqui tem os amarronzados e aqui as cores mais escuras, cores mais quentes, é uma paleta com a qualidade boa, pelo preço que ela custou, por os R$ 23,00 que ela custou, eu já comprei paleta de R$ 70,00 e tem sim uma qualidade muito boa, mas são com pouquíssimas cores, cinco, seis cores, então ela é muito boa, quando eu comprei ela, no começo que eu comecei a usar, eu achei que ela esvalerava muito, ela também é ótima para ser usada com pincel molhado, ela fica ótima, dá super certo usar com pincel molhado, e depois que eu fui começando a usar ela, eu fui começando a me apaixonar mais por ela, essa corzinha aqui eu uso para marcar meu côncavo, que é essa cor aqui que está bem acabadinha, minha mão está suja de base, porque eu estou testando uma base e minha mão ficou toda suja, essa daqui eu uso para marcar meu côncavo, porque meu côncavo é um pouco caído, eu não gosto muito, essa daqui eu uso para fazer o contorno da minha sobrancelha, que é essa corzinha aqui, essa daqui eu uso para esfumar meu olho, para fazer um pretinho mais esfumado, esse azulzinho também, geralmente essa cor aqui eu uso para, na minha sobrancelha, para levantar minha sobrancelha nessa parte, e aqui no meu olho, e essas outras cores também, faço essa mesma coisa, essa cor aqui dá até para iluminar, ela não tem uma pigmentação muito boa para iluminar, mas você consegue fazer uma iluminação, fazer um, iluminar seu rosto com ela sim, se você não tiver outra opção e só tiver ela, tranquilamente você consegue. Então é isso gente, era isso que eu tenho que falar dessa paleta, é uma paleta que eu gostei demais, que valeu super a pena eu ter comprado ela, ela aqui em Recife, ela custa em torno de 30, eu já vi ela por 36 reais, como eu falei, eu aprovo sim essa paleta, ela está super aprovada, ela vale muito a pena, aqui tem uma maquiagem completa, você consegue fazer sua make para sair durante o dia, para sair à noite com ela, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no meu canal, bye bye gente!